Alô meus amigos, em especial os moradores do bairro Gimão Teixeira e Ana Cândida. Pessoal, o ano passado o deputado federal Zé Silva nos levou até a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde ele encaminhou uma emenda de 600 mil reais para recapiar parte desse bairro e algumas ruas do bairro Ana Cândida. E Zé Silva, queria que o senhor desse a boa notícia. Então pessoal, quero aqui agradecer cada um de vocês a oportunidade de poder trabalhar aqui junto com o doutor Helder, com o Alain, aqui com o Rodriguinho, com o Tonho, com a Mara. Um abraço a todos os vereadores e a toda a população. A minha presença aqui hoje é para dizer que está na conta do doutor Helder, da prefeitura, 578 mil reais e 3 reais para fazer essa obra tão importante. É fechar o ano com obra de infraestrutura. Nós teremos muitas inaugurações aqui. Parabéns doutor Helder, parabéns Alain, parabéns a Câmara Municipal e toda a população de Campina Verde, que merece esse e tantos outros recursos nessa parceria com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o nosso mandato. Vamos juntos!